Fala galera do canal, tudo bem com vocês pessoal? Beleza? Galera, na troca que eu fiz desse rádio aqui Pra esse rádio aqui que tá no meu carro agora, que é uma mini central multimídia da Multilaser Várias pessoas quiseram saber, né pessoal, porque que eu troquei o rádio, né? Até porque esse aqui também é um DVD, tá galera? Esse da Lenox, tá? E esse aqui também é uma central multimídia com DVD da Multilaser, tá? O que que acontece galera, é esse rádio aqui, eu só troquei pelo seguinte galera Esse rádio aqui, ó, que eu tô com ele na mão, tá? Que é DVD também Ele deu problema galera, é o seguinte, né? É da marca Lenox, né? Ele deu problema no seguinte galera, no leitor de CD, que ele também, ó, ele lê aqui, né? Como vocês podem ver aqui dentro tem entrada pra CD, né? Ele deu esse problema, que dizem que é um problema crônico aí da Lenox, né? E ele também deu problema aqui no dimer do volume, tá galera? Ele não aumentava, ele liga tudo, pega rádio, pega pendrive Ele também tem entrada pra cartão de memória, mas é o seguinte galera, ó Eu não sei se é um problema crônico da Lenox aí, tá? Que é até um rádio que eu gostava muito, porém eu só troquei por causa disso, tá galera? Não é porque esse aqui é mais top e tal, tudo bem, ele é mais top, né? Mas no momento não era prioridade pra mim eu trocar o rádio do carro Eu só troquei porque é o seguinte, ó, esse daqui, ó Não estava mais aumentando aqui no volume, né? Ou seja, parece que ele gasta, né? Parece que ele gasta aqui dentro aqui o dimer, né? O potenciômetro aqui do volume E ele também estava com problema aí no leitor de CD, tá pessoal? Aí, né? Ele não estava lendo, tá galera? Ele não estava lendo, né? Então, esse rádio aqui eu estava usando apenas o rádio, né? As estações de rádio e o pendrive, tá? E o cartão de memória também ele funcionava Ele está parado aqui em casa, né? Dizem que é até um problema crônico, tá galera? Aí da Lenox, né? Que acontece isso aí com vários rádios aí Para de ler o DVD, né? E também aí dá esse problema aqui no dimer, né? No potenciômetro Foi por isso que eu troquei, tá galera? Eu não iria trocar o rádio do meu carro se não estivesse com esse problema, né? Até porque eu sou adepto da questão Se está funcionando, beleza, né? Eu só troquei porque deu realmente esse pepino, tá galera? Agora esse daqui que eu estou é top, né galera? Modelo Groove aí, né? Mini central multimídia com câmera de ré Viva voz, Bluetooth, cartão de memória Pendrive, auxiliar P2, né galera? Tem uma porrada de coisa aí nele, né? Então, foi por isso que eu troquei, tá galera? Agora, é um problema crônico esse daqui da Lenox Que acontece em vários rádios? Não sei Não sei porque eu só tive esse rádio aqui Da marca Lenox no meu carro Que foi uma experiência ruim, tá galera? Não aconselho a comprar mais Apesar que já faz tempo que eu comprei esse rádio aqui Não sei como é que está a marca Lenox hoje em dia, tá? Também não vou ser aqui, Leviano De estar induzindo a galera a não comprar uma marca Que pode ter melhorado a sua qualidade, né? Ter melhorado esses componentes de rádio, né? Aí dentro, né? Da qualidade Então, não sei como é que está hoje em dia Mas eu, particularmente eu Não compro nunca mais Lenox, tá galera? Isso aqui é um rádio da Lenox, né? Com DVD e tudo, né? Tem a telinha aqui, ó Que exibia aí o DVD Mas eu não aconselho mais comprar Se não é que eu não aconselho Eu não compro mais, aliás, né? Agora eu estou contente aqui Com o meu novo rádio do Logão aí, tá pessoal? Deixe aqui nos comentários esse vídeo Se você acha que esse é um problema crônico da Lenox aí Então, tá? Lenox Sound, Lenox, Lenox, né? Esse dá problema aqui no rádio, né? De aumentar Como eu falei, tá? Potenciômetro Isso aqui é nada mais, nada menos Que um potenciômetro, né? E também aí Aqui como eu falei, ó, né? No leitor aí De DVD dele Tá bom, galera? Tá aqui em casa, tá parado Não sei se eu jogo no lixo Ou dou pra alguém Mas é isso aí, galera Tá? Agora cabe a você aí Tirar suas dúvidas Se você quer comprar ou não Se compensa comprar ou não aí Um alto rádio da Lenox Sound Que não é tão caro, né? Só que é o seguinte Nem sempre O que é barato é bom, né? Dizem que o barato sai caro, né? Tem coisas que são baratas e são boas Não vou aqui também falar Só mal do que é barato, né? Mas assim Vai de você, tá pessoal? Eu não uso mais Lenox, tá? Agora se você quer usar aí Beleza Tamo junto, galera Então se inscreva no canal Deixa aquele like Valeu Deixe nos comentários aí também O que você acha da marca Lenox Tamo junto Abraço